O Conexões Gramado Film Market nesta tarde se inicia com o Hub Universidades e traz o lançamento do estudo sobre diversidade nas escolas do audiovisual no Brasil. Segue com a história do cinema no Rio Grande do Sul e o debate sobre este delicado momento do cinema aqui no Sul. Boa tarde, eu sou José Linho, Chico, muito prazer. Estamos começando essa edição do Conexões Gramado Film Market. A nossa primeira atividade reúne um elenco muito especial de professores e pesquisadores. Alessandra Meleiro, de São Paulo, Paula Alves, de São Paulo, Lilian Santiago e Tainá Xavier, do Rio de Janeiro, professora Alfredo, da FEISAL, Federação das Escolas de Imagem e Som da América Latina. E quem vai coordenar esse painel especial é a nossa parceira e colega, Letéia Celonchi, hoje presidente do Forcine. Letéia, por favor, muito obrigada a todos. Obrigada, Gisele. Obrigada a todo mundo que está aqui nos acompanhando. É um prazer estar, nesse ano, fazendo mais uma edição do Forcine Sul, esse que é o espaço regional de integração do Fórum Brasileiro de Ensino de Cinema e Audiovisual, essa instituição que congrega todos aqueles dedicados à formação para o audiovisual de todo o Brasil. Brasil, hoje nós estamos aqui para fazer o lançamento da primeira fase da pesquisa de mapeamento de diversidades nos cursos de cinema e audiovisual do Brasil. Essa publicação divulga os dados coletados em 2020, no contato com 169 cursos de cinema em todo o país, e ela subsidiará a elaboração das diretrizes para a implementação de políticas para as diversidades nas escolas de cinema e audiovisual brasileiras. Nesse início, já começo parabenizando aí as nossas queridas professoras pesquisadoras que integram essa mesa, por ter levado essa jornada, essa empreitada adiante. A gente vai poder detalhar aqui como é que foi esse histórico, esse processo, bem como apresentar os primeiros dados e deixar bem claro também a participação de tantas outras instituições e colaboradores para essa empreitada tão importante para todos nós. Mas então, vamos direto ao assunto, a gente vai começar então essa rodada da mesa passando a palavra para a Alessandra Meleiro. A Alessandra também já foi presidente do Forcine até o ano passado, ela tem pós-doutorado junto à University of London e é professora do Bacharelado em Imagem e Som da Universidade Federal de São Carlos, coordena o Centro de Análise de Cinema e Audiovisual da UFSCar, presidente do Instituto das Indústrias Criativas e uma das pesquisadoras que levaram adiante então esse mapeamento. Alessandra, bem-vinda, a palavra é à toa. Obrigada, Letéia, obrigada, Gisele, toda a organização do Festival de Gramado por essa oportunidade de falar sobre o mapeamento, que foi uma iniciativa inédita do fórum e eu acho que é importante começar falando um pouco desse histórico, do que nos mobilizou a ir buscar esses dados. Então eu queria começar falando um pouquinho, é claro que formação, capacitação está dentro do contexto da cadeia produtiva e como a cadeia produtiva como um todo da indústria criativa vem passando por essa tendência de observação de como esse debate sobre diversidade, sobre gênero, sobre raça vem permeando as ações e as proposições das entidades, das associações e das empresas que atuam no audiovisual. Então, enfim, o ensino, especialmente o ensino aqui no Brasil de cinema audiovisual não poderia ficar à parte dessa tendência e nós começamos a nos mobilizar no final de 2018 fomos chamados para discutir essas pautas sobre igualdade de gênero e raça já na organização do congresso do Forcine, que aconteceu em setembro na FAP em São Paulo quando nós primeiramente pautamos uma mesa que contou com a presença da então organizadora do Mulheres do Audiovisual Brasil, a Malu Andrade, que depois foi para a SPCINE e que tem uma longa trajetória na defesa dessa pauta. Depois de setembro, em maio de 2019, nós fomos convidados a participar e nós mandamos um representante do Forcine para participar de um seminário internacional Mulheres do Audiovisual que aconteceu na Firjan, no Rio de Janeiro o templo da indústria no estado do Rio de Janeiro logo na sequência, em junho de 2019 houve um encontro com esse mesmo foco que foi uma virada feminina na Fiesp então no templo da indústria do estado de São Paulo nós achamos super oportuna essa participação porque lá foi nos possibilitada nos possibilitaram a oportunidade de falar sobre formação e mercado de trabalho especificamente com esse viés é claro que essas pautas não estavam organizadas até então dentro do fórum nós vínhamos tateando o que outras entidades vinham pesquisando, trazendo dados à luz a exemplo da ANSINE a exemplo de outras associações internacionais mas nós começamos a pensar que seria muito importante organizar os dados aqui no Brasil então no ano seguinte talvez seja interessante compartilhar aqui eu vou compartilhar uma a minha tela para mostrar um pouquinho essa linha do tempo vocês estão vendo minha tela? sim? ok em setembro de 2019 nós fizemos o congresso do Forcine na Universidade Federal de Santa Catarina e no sul, em Florianópolis que cediu o evento e naquela oportunidade houve uma mesa muito importante foi um marco, eu acho que para toda essa iniciativa que vai ser mais discutida em profundidade aqui que foi a mesa de abertura quando nós contamos com a presença de uma pesquisadora professora da Universidade de Babelsberg na Alemanha falando sobre inclusão e consolidação das diferenças sociais onde ela nos trouxe nos apresentou em primeira mão um documento que as universidades alemãs especificamente aquelas com cursos de cinema e audiovisual elaboraram pensando em que de forma simplificada quais diretrizes poderiam ser sugeridas para os cursos para pautarem suas ações no ensino, na pesquisa em projetos de extensão e aquilo nos foi muito impactante porque estava muito distante da nossa então realidade de setembro de 2019 como pensar diretrizes se nós nem conhecíamos a nossa realidade dos cursos quem são esses docentes quem são os técnicos quem são esses esses alunos esses ingressantes dos cursos e nessa mesma situação nesse mesmo evento houve um grupo de trabalho chamado diferença e pedagogia do ensino de cinema e audiovisual a permanência dos estudantes onde essa questão também foi levantada se as universidades principalmente as públicas brasileiras estão permitindo que cada vez mais estudantes cotistas sejam incluídos dentro desse processo que cuidados estão sendo tomados para a permanência desses estudantes durante a sua trajetória de ensino então de novo tinham mais questões do que do que respostas né nesses eventos nessas oportunidades em outubro de 2019 houve um outro grande marco que foi o primeiro fórum nacional de lideranças femininas no audiovisual que foi organizado em São Paulo que conta com a presença de 40 líderes mulheres líderes do audiovisual do Brasil todo e ao final desse primeiro fórum essas mulheres eu na época eu era uma representante do Forcine nesse fórum as mulheres todas saíram com uma pauta para levarem para suas entidades né uma pauta para pensarem de fato como que a diversidade poderia ser incluída dentro dos seus coletivos das suas associações dos seus sindicatos nas diversas regiões do Brasil e foi então que em setembro de 2020 dentro do congresso também do Forcine nós de novo reforçamos essa pauta com a inclusão de um GT diversidade na formação de cinema que conta aqui com a presença da Lilian que fez toda a moderação e também da apresentação da primeira fase dos resultados dessa primeira fase do mapeamento de diversidades A Tainá vai falar mais em profundidade sobre como foi essa metodologia desse mapeamento mas eu queria só adiantar um pouco que antes da gente entrar nos dados propriamente ditos que esse documento das diretrizes da Alemanha desse coletivo de universidades da Alemanha foram muito importantes para a gente pensar e idealizar quais seriam as principais questões a serem abordadas dentro da nossa realidade brasileira dentro do nosso contexto de ensino e pesquisa mas foi uma luz importante de onde nós partimos Essas são as perguntas que as universidades alemãs fizeram mas que nós nos vimos ali refletidos também se as escolas de cinema admitem um número quase igual de estudantes do sexo feminino e masculino porque há uma mudança tão drástica na proporção mais tarde quando esses alunos já estão nessa prática profissional tão poucas mulheres por exemplo dirigindo filmes tão poucos negros dirigindo filmes e outra pergunta que foi muito impactante na época ao tomar contato com esse documento foi até que ponto as escolas de cinema podem atuar como modelos nesse contexto como que elas podem fornecer impulsos para a indústria já se sabe já tem dados da indústria a Ancine já mostrou em diversas oportunidades desses dados já são conhecidos agora as escolas não podem ficar simplesmente fechar seus olhos para essa realidade desse aluno que vai estar no mercado no dia seguinte ao saírem dos seus cursos bom queria falar um pouquinho também desse contexto da realização do mapeamento quando essa pauta começou a tomar força fôlego e corpo nós vimos a importância de também trazer trazer a bordo a SOSCINE que é a Sociedade Brasileira de Estudos de Cinema que pensa mais pesquisa que está mais voltada para a atuação da pós-graduação em cinema audiovisual mas que teria muito a contribuir com toda essa tomada e todo esse levantamento de dados o SENA que de alguma maneira possibilitou que jovens pesquisadores em nível de iniciação científica tivessem ali na frente lidando com os dados com a survey com o contato com as escolas enfim um suporte absolutamente importante sem esses alunos de iniciação científica a gente não teria conseguido chegar até aqui e a parceria com o LATIC que o LATIC tem uma tradição grande já em publicações e que além de ser um dos associados do Forcine trouxe contribuições no sentido de como é que nós poderíamos aperfeiçoar os dados obtidos como resultado enquanto uma publicação que enriqueceu esse processo final do 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 mapeamento bom por último não menos importante citar também a presença de 29 pessoas profissionais acadêmicos gestores empresários e representantes e representantes de entidades e coletivos do Brasil todo que contribuíram com diversas etapas do mapeamento também permitindo que a gente aperfeiçoasse esse instrumento de pesquisa que que novas perspectivas fossem dadas ao próprio questionário enfim que contribuíram muito para todo esse processo então acho que como uma introdução eu queria ficar por aqui obrigada Alessandra por nos apresentar então essa linha do tempo e nomear esses colaboradores para esse esforço e esse resultado aqui que a gente pode apresentar também então agora passo a palavra para Lilian Solá Santiago documentarista pesquisadora e professora é coordenadora do curso de cinema do SEUSP em Salto em São Paulo e doutorando e-mails e processos audiovisuais pela USP onde pesquisa limites expandidos do documentário Lilian boa tarde boa tarde Aleteia boa tarde a todos e todas que estão aqui presentes é um prazer estar aqui com vocês agradeço demais ao festival de gramado por essa oportunidade de apresentar o mapeamento agradeço antes de mais nada a possibilidade de participar desse mapeamento desse mapeamento existir e dessa iniciativa do Forcine através da Alessandra e da Tainá que fizeram uma metodologia incrível e que seja o primeiro passo para que possamos ter diretrizes para a diversidade de fato nos cursos de audiovisual eu tive o prazer de fazer o prefácio desse mapeamento e fiz de um ponto de vista pessoal da minha perspectiva como cineasta como mulher negra e como professora de cinema e eu gostaria de falar um pouquinho para vocês também desse ponto de vista eu chamo aqui a lembrança do Darcy Ribeiro um sociólogo muito importante para o nosso país que nos anos 80 no livro deles As Américas e a Civilização ele cunha esse termo para o Brasil de um povo novo e o que seria um povo novo? um povo novo ele é resultante da dominação étnica e da organização produtiva sob condições de extrema opressão social e de deculturação compulsória então o que que seria isso? o que que seria nós como povo brasileiro nesse sentido? nós somos indígenas que não são mais indígenas somos africanos que não são mais africanos somos europeus que não são mais europeus somos um povo novo ou ainda está por vir o que seremos nesse momento ainda a gente está nesse caldeirão que ainda se mantém sob extrema opressão e onde o racismo tem um papel fundamental de manutenção de uma estrutura de opressão que não nos interessa né? quanto nação não nos interessa enquanto a maioria da população e o cinema enquanto produtor de ideologia e o audiovisual expandido o audiovisual na televisão é de fundamental importância para a manutenção dessa opressão ou para a finalização dessa opressão para que o novo tempo possa ser realmente raiar sobre nós um tempo em que o povo possa se fortalecer e ter um audiovisual que interesse para esse povo e nesse sentido os cursos de cinema são fundamentais né? quando eu comecei na atividade audiovisual os cursos não tinham tanta importância como tem hoje as pessoas a maioria das pessoas de cinema vinham do próprio trabalho você aprendia com quem trabalhava e não tinha uma reflexão tão grande assim entre as pessoas a não ser nas cabeças né? a direção que já vinha de cursos de audiovisual desde os anos 60 mas que a maioria das vezes enfim com pouquíssimas exceções né? são pessoas de uma classe alta que não se relacionavam com o povo de uma forma constante a não ser como empregados como pessoas não sabiam como as pessoas viviam de fato um olhar que primeiro de dó com o povo como a gente vê no cinema novo né? um olhar de ah eu quero ajudar aquele pobre que precisa se superar né? e que com o tempo esse olhar de comiseração na retomada acaba virando um olhar de criminalização né? e a gente tem nos anos da retomada a maioria dos filmes né? os filmes mais importantes da retomada eles tem esse perfil de criminalização da pobreza de criminalização das pessoas de pele escura de criminalização da população indígena e que é um disserviço ao nosso ao nosso povo né? hoje com abertura no mercado que se propõe a ter mais diversidade na produção com escolas universitárias e principalmente as federais e estaduais as universidades públicas com alunos cotistas e não falo só em relação a questão de raça mas também a questão de gênero né? e outras possibilidades questões de diversidade de uma forma ampla né? de deficiências ou que se dizem deficiências que na verdade são necessidades especiais né? que a importância que a gente consiga fazer com que a universidade seja um lugar seguro para todos e todas né? um lugar de afeto que as pessoas realmente possam se desenvolver com prazer com alegria e colaborando aprendendo com a diferença né? por exemplo é no Rio Grande do Sul né? que onde o festival de gramada acontece a gente tem essa tradição de tomar o chimarrão que é erva mate e erva mate poucas vezes eu tive o prazer de fazer um documentário sobre isso e e saber um pouco mais mas eu nunca tinha ouvido falar que erva mate é uma tradição indígena guarani então quando um gaúcho uma gaúcha toma uma cuia de erva mate é o índio dentro dele que está tomando o chá é o índio é o indígena que está no seu sangue ou então a cultura indígena que ele abraçou como dele mesmo vindo de outro país ou de uma sendo de uma outra etnia então os gaúchos negros considerados brancos ou indígenas todos tomam erva mate e como seria interessante ter isso muito mais visível infelizmente as próprias pessoas que tomam essa erva mate às vezes não sabem que isso vem do costume indígena e ao tomar mesmo tomando erva mate continua com práticas racistas com a gente indígena então isso precisa mudar nós somos um povo novo que precisa se fortalecer se fortalecer com as diferenças e isso o mapeamento é o primeiro passo para essa um passo seguro para fomentar diretrizes que possibilitem de fato que isso ocorra no primeiro caderno do Forcini que é de 2014 a professora Maria Dora Mourão ela fez um breve histórico da área de ensino do cinema e do audiovisual propondo alguns pontos de proposta de diretrizes curriculares por cursos de cinema e um desses pontos justamente é despertar a consciência do papel cultural educacional e político do cinema e do audiovisual como instrumento de democracia social no nosso país e fomentar o ensino antidogmático e aberto às várias concepções estéticas e de pensamento eu acho que isso foi tentado de forma individual há muitos professores que individualmente tentam que que isso de fato ocorra nas suas universidades na sua sala de aula mas é de uma forma ampla né como entidade realmente é louvável essa essa iniciativa do Forcini de ouvir as universidades entendendo como que funciona dentro das universidades essa diversidade o quanto que estamos longe ou perto o quanto exatamente o que está acontecendo lá as atividades de fomento a isso que ocorrem pelo país e agora né que nos próximos congressos a gente possa chegar em diretrizes realmente firmes de democratização do nosso ensino e que vai obviamente é é virar uma democratização do nosso cinema e do nosso audiovisual como um todo eu agradeço demais estar aqui novamente e vamos ouvir aí sobre o mapeamento muito obrigada muito obrigada Lilian pelas tuas falas a Lilian que escreveu o primeiro texto do mapeamento nosso prefácio eu ressalto que essa publicação já está disponível é possível ela ser baixada no site do Forcini o endereço é forcini.org.br eu chamo atenção também para quem está nos acompanhando aqui que é possível fazer perguntas pelos chats acoplados aí aos links que vocês estão nos assistindo a gente está previsto um tempo reservado aqui para o debate diálogo responder perguntas de vocês também agora eu passo a palavra então para Paula Alves que é diretora do Instituto de Cultura e Cidadania Fêmina e do Festival Internacional de Cinema Feminino que acontece desde o ano de 2004 a Paula é pesquisadora associada do grupo de análises de políticas e poéticas audiovisuais grafa da UFS e do grupo de reconhecimento de universos artísticos audiovisuais grua da UFRJ Paula com você obrigada bom eu agradeço ao gramado marketing ao Forcinho Sul queria parabenizar muito toda a equipe do campeamento coordenada pela Alessandra e pela Tainá queria agradecer muito a fala belíssima da Lívia que estava aqui muito tocada com a fala dela e bom agradeço o convite para estar nessa mesa eu vou compartilhar aqui a minha tela com vocês eu vou apresentar aqui então alguns resultados do mapeamento e um pouco algumas coisas alguns resultados de uma forma geral do cinema brasileiro não sei se já foi aí para vocês quando tiver compartilhado vocês me avisam já foi? já 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 bom vamos lá então assim só para contextualizar a gente ainda tem desigualdades de gênero raciais e outras formas de discriminação na sociedade brasileira tanto na política na economia no mercado de trabalho no mercado de trabalho essas desigualdades elas se dão especialmente a partir de dois dois níveis um setor de atividades e a hierarquia dos cargos ambos dizem que para a partir de tradições culturais que determinados grupos sociais por exemplo mulheres e negros estariam mais propensos a desempenharem certas atividades e a desempenharem certos cargos dentro de uma hierarquia do que homens brancos por exemplo e o audiovisual ele reproduz essas desigualdades a gente sabe a gente sabe que mulheres e negros eles têm cada vez mais espaço agora no cinema brasileiro um audiovisual brasileiro no mundo no entanto ainda existem alguns obstáculos justamente para chegar nesses cargos de hierarquia a chefia a direção de equipes a direção do filme a produção executiva alguns cargos ainda tem esses obstáculos por conta um pouco dessa reprodução das desigualdades no mercado de trabalho de uma forma geral e é importante pensar que quando a gente está falando de diretores roteiristas produção protagonismo se a gente tem uma predominância de homens e brancos nesses cargos a gente está querendo dizer na verdade que a concepção artística a representação dos grupos sociais a forma como as temáticas são abordadas estão predominantemente nas mãos masculinas e brancas então é muito importante a gente falar dessas funções de comando no audiovisual a gente começou a fazer o Femina o Festival da Reservação do Sistema Feminino em 2004 naquela época ainda se falava um pouco sobre diversidade no cinema tanto nas equipes quanto nas telas e a gente recebia muitas perguntas sobre isso questionando a importância de se fazer um festival dedicado à exibição de filmes de mulheres a gente respondia bom a gente tem poucas mulheres a gente tem um número muito menor ainda de filmes dirigidos por mulheres mas faltavam justamente esses dados esses números aí depois de um tempo alguns pesquisadores algumas pesquisas começaram a se dedicar a quantificar essa presença feminina no cinema depois a gente teve também a inclusão da categoria corraça nessas pesquisas e hoje cada vez mais se faz urgente e necessário esse levantamento de dados para escancarar essas desigualdades para a gente pensar em diversidade na função educacional quanto mais novos são os alunos maior a participação feminina como docentes aqui tem alguns dados do INEP tanto do ciência escolar quanto do ciência da educação superior que mostram que quanto maior o nível educacional menor a participação das mulheres enquanto docentes enquanto com educadores infantis por exemplo as mulheres chegam a 96% do total no ensino superior a gente tem menos de 47% então a gente vai vendo quanto maior o nível menor a participação das mulheres esses os resumos esses sinopses do ciência escolar e do ciência da educação superior eles não mencionaram a categoria por raça por isso que eu não trouxe esses dados então como eu já falei o mercado de trabalho visual se comporta dessa forma também análoga como um mercado de trabalho de uma forma geral no Brasil que reproduz as determinações encontradas na sociedade então assim trouxe aqui algumas pesquisas sobre a participação das mulheres em funções chave em funções como direção roteiro produção direção de fotografia ainda é muito baixa em relação a participação masculina o Rodrigues afirma que a presença de negros na direção roteiro protagonismo brasileiro é muito reduzida e recente o Gelsito Araújo ele acredita que é mais difícil para um diretor negro conseguir financiamento para seus filmes especialmente se os filmes também tiverem elenco negro o Noel Carvalho para ele é imprescindível uma mudança nos grupos sociais que domina a produção de visual para uma mudança nas representações e a Ferreira e o Montoro salientam que a mulher negra ela sofre uma dupla discriminação uma dupla ausência no cinema brasileiro e também nos estudos acadêmicos e aqui alguns dados como eu falei daquilo apresentado da produção a Ancine ela realizou uma pesquisa a partir das informações contidas nos CPDs de longas metragens obras produzidas para televisão curtas e médias metragens nos anos 2017 e 2018 e a gente tem aqui considerando apenas obras de ficção a gente tem que 20% dessas obras tinham diretoras mulheres 72% diretores homens e 8% foram dirigidos por homens e mulheres 25% dos roteiros eram assinados por mulheres 60% por homens e 15% por homens homens e mulheres 41% tinham produtores executivos e 42% e 17% e a direção de fotografia foi desempenhada em 12% dessas obras exclusivamente por mulheres e 83% por homens e 5% por ambos e a direção de arte 57% dessas obras a direção de arte foi desempenhada por mulheres 37% por homens e 6% por homens homens e mulheres conjuntamente aqui eu trouxe poucos dados da minha tese de doutorado eu usei uma metodologia diferente da Ancine e eu elaborei uma base de dados com várias fontes a Ancine foi uma delas mas também o portal filme B alguns dicionários de longas metragens brasileiros catálogos e sites de festivais de cinema enfim outras informações press kits cartazes os próprios filmes eu usei os créditos dos filmes também na elaboração dessa base de dados então por isso que os dados são um pouco diferentes de dados da Ancine de toda forma dentre os diretores que produziram filmes de longa metragem e aí tudo ficção documentário animação experimentais entre 95 e 2016 21% eram mulheres e 78 homens e considerando a classificação racial uma hetero classificação 90,7% foram classificados como brancos 6,6% como pardos 1,6% como pretos 0,7% amarelos e 0,4% indígenas só para efeito de comparação eu trouxe aqui alguns dados da população brasileira segundo a PNAD segundo o IBGE a gente tem que 42,7% quase 43% da população se declarou branca 47% quase parda 9,4% preta e 1,1% amarelos ou indígenas então quer dizer a gente tem uma população de 42,7% de pessoas brancas sendo que diretores de cinema são 90,7% olha a diferença a discrepância enquanto que pardos 47% da população é parda e a gente tem ali 6,6% diretores pardos e pretos 9,4% da população autodeclarada como preta e 1,6% dos diretores então a gente vê que realmente o cinema brasileiro ele não representa em toda diversidade a nossa população quando a gente cruza as categorias de gênero com porraça a gente tem que 70,7% dos diretores dos filmes lançados entre 95 e 2016 foram homens brancos olha como é um domínio realmente masculino e branco seguido das mulheres brancas depois distantes em terceiro e quarto lugar vem homens pardos e pretos bem distantes e a gente vê ali que as mulheres pretas elas são 0,2% como justamente as mulheres pretas elas têm essa dupla discriminação só tem essa dupla discriminação as mulheres pretas elas vêm atrás de homens amarelos homens indígenas que a gente sabe que representam uma porcentagem muito menor da população bom agora falando do mapeamento propriamente essa publicação ela vem preencher em uma lacuna importantíssima a gente como já foi falado aqui pela Alessandra a gente tem dados de produção audiovisual mas realmente dados da etapa de formação a gente realmente não tinha então essa publicação ela vem a partir dessa pesquisa inédita preencher essa lacuna apresentando aí a distribuição de docentes e corpo técnico de cursos de cinema e audiovisual de todo o país por sexo com raça e portabilidade de deficiência foram mapeados 169 cursos entre universitários tecnólogos e livres públicos e privados que receberam por e-mail questionário e convite para participar da pesquisa 55 cursos responderam a pesquisa que representa 32,5% dos contatados que é um número altíssimo um número muito alto a média mais ou menos de respostas por pesquisas por e-mail é de 10 a 15% então a pesquisa foi muito bem sucedida entre os docentes do total de cursos respondentes a gente tem 40% de mulheres cisgênero 0,8% não binários 0,1% mulheres transgênero e 57,8% de homens cisgênero os homens além de maioria eles são mais do que a soma de todas as outras categorias levando-se consideração a corraça 8,6% dos docentes foram considerados negros 0,1% indígenas e 91,3% nem negros nem indígenas então por mais que essa pesquisa como é uma hétero classificação de corraça possa ter viés de subjetividade quer dizer esse viés ele não ele não teria nenhuma nenhuma influência diante desses números tão expressivos 91,3% não se declararam nem negros nem indígenas novamente aqui para efeito de comparação a próxima do dado do CELT 2010 do IBGE em relação a deficiência a gente tem que mais de 12,5 milhões de brasileiros ou seja cerca de 6,7% da população é portadora de deficiência ou seja tem grande ou total dificuldade em enxergar ouvir caminhar subir degraus ou possui deficiência mental intelectual e entre os docentes dos cursos respondentes a gente tem uma pessoa portadora das deficiências que representa 0,1% do total de docentes entre o corpo técnico dos cursos de audiovisual respondentes no país as mulheres cisgêneros representam 40,3% 0,5% foram classificadas ou se classificaram como não binárias 2,1% como mulheres transgêneros 1,9% como homens transgêneros e 55,2% como homens cisgêneros em relação ao perfecimento racial 16,8% do corpo técnico desses cursos respondentes foi classificado ou se classificou como negros 0,5% como indígenas 82,7% como não negros e não indígenas novamente a gente tem aí uma discrepância tanto de gênero quanto de raça e em relação a portadores a portadores de deficiência a gente tem 0,7% do seu corpo técnico bom na contramão aí dessas desigualdades a gente encontrou cursos com maioria de docentes femininas ou negras a presença de coletivos ligados a esses cursos com foco em diversidade conscientização dos cursos sobre as desigualdades encontradas iniciativas dos cursos para reverter esse quadro eu trouxe aqui só alguns exemplos 20 coletivos existentes existem 20 coletivos ligados a esses cursos com foco em diversidade desses coletivos com foco em diversidade 38,9% se inserem na área dos estudos feministas 24 abordam as relações étnico-raciais 24 identidades de gênero e 13 se dedicam à acessibilidade então existe uma esperança essas iniciativas trazem uma esperança e mostram que sim alguns cursos de audiovisual de cinema no país já estão pensando em como reverter essas questões de desigualdade encontradas nesse mapeamento bom eu vou terminar aqui já estourei meu tempo queria novamente agradecer a todos vocês aqui tem algumas referências mas eu vou falando aqui aqui tem algumas referências super obrigada isso aí saiu aqui Paula obrigada por compartilhar tua experiência por investir tua energia também aqui na colaboração da nossa pesquisa e agora continuando então na nossa aproximação e divulgação dos dados coletados a minha parceira de diretoria Forcine atual a Tainá Xavier atual diretora financeira do Forcine atua na área de direção e produção de arte desde 97 no ensino de cinema e audiovisual desde 2014 atualmente é doutoranda do programa de pós-graduação em cinema da Universidade Federal Fluminense Tainá Boa tarde a todas e a todos gostaria de novo de reforçar os agradecimentos ao Festival de Gramado a Gisele a toda a equipe é um prazer enorme estar aqui também é preciso agradecer aos nossos parceiros como a Alessandra nomeou muito bem e todos que estamos aqui os que não estão os que responderam e a todos que vem demonstrando muito interesse nesse nosso trabalho a gente fica muito feliz de poder compartilhar esses resultados eu vou também compartilhar uma tela aqui vou tentar pegar um pouquinho do ponto em que a Paula parou a Letéia já lembrou bem que o conteúdo dessa publicação está disponível na íntegra no site do Forcine então eu gostaria de destacar a partir da fala da Paula tanto os desafios quanto os caminhos que essa nossa coleta de dados nos apontam eu estou trazendo aqui algumas declarações e alguns resultados que a gente levantou no mapeamento no primeiro lugar como a Alessandra colocou no início é importante e a gente recebeu esse feedback das escolas não só as políticas de entrada são fundamentais para a gente começar um pequeno processo de mudança nesse panorama que a Paula apresentou bem nessa relação intersubjetiva que a Lilian também apresentou de uma maneira linda aqui para a gente das escolas com os seus participantes tanto docentes quanto discentes e do cinema brasileiro em geral então a gente tem alguns desafios importantes aí pela frente e eu gostaria de destacar em primeiro lugar o fato da revisão da chamada lei de cotas que é 2711 que é de 2012 e na formulação dessa lei foi proposta uma revisão dessa lei para um prazo de 10 anos após a sua promulgação esse prazo está chegando e nos preocupa o processo de revisão dessa lei outra questão que também nos preocupou e que nós recebemos como resultados do mapeamento são os atuais cortes e contingenciamentos que a educação como um todo vem sofrendo nos últimos anos no nosso levantamento 20 instituições superiores de ensino públicas apontaram cortes diversos em contingenciamentos auxílios e políticas de permanência para os estudantes então tanto bolsas permanência bolsas de iniciação iniciação científica monitoria remunerada restaurante universitário moradia estudantil são alguns dos auxílios que foram ou cortados ou contingenciados durante esse período e a gente sabe que esse tipo de cortes esse tipo de contingenciamento impacta diretamente na possibilidade de permanência justamente daqueles estudantes numa condição social já de mais vulnerabilidade então a gente precisa atentar para isso também e estar sempre ativo para tentar manter o que a gente tem de bom e melhorar ao invés de retroceder eu vou citar aqui uma uma fala que a gente recebeu de uma das instituições percebendo também como as instituições de ensino particular mesmo aquelas que oferecem alguns incentivos para a entrada de estudantes de alguns grupos de vulnerabilidade social ou grupos subrepresentados essas instituições elas também reconhecem a dificuldade de tanto atrair quanto manter estudantes de baixa renda um outro desafio importante que a gente percebe com os números e que a gente também recebeu nessas respostas mais qualitativas que os respondentes dos questionários nos forneceram são em relação à ausência de diversidade nos corpos docentes e técnicos os números dizem isso mas a gente recebeu também frases como o corpo docente da área de concentração do cinema em audiovisual tem uma péssima configuração do ponto de vista da diversidade isso é inegável constitui um dos problemas que desejamos confrontar a instituição tem méritos em tratar do tema da diversidade mas poucos em aplicá-los dentro de sua própria realidade então um outro instrumento que nós temos e que pode ser utilizado para as instituições públicas principalmente as federais é a aplicação da lei 12.990 de 2014 que é uma lei de reserva de vagas para pessoas negras no serviço público então é importante também a gente destacar a existência necessidade de manutenção e aprimoramento se for o caso desses instrumentos legais que são instrumentos que podem fazer com que no futuro a gente veja esses números ganhando um pouco mais de representatividade em relação à composição da nossa própria sociedade ao mesmo tempo também como a Paula estava começando a falar a gente recebe também nesse levantamento o informe de algumas iniciativas interessantes de cursos como editais de ingresso especial que uma universidade citou que tem um edital específico para haitianos e portadores de vista humanitário um edital específico para comunidades de povos originários uma escola livre relatou que mantém diálogos e parcerias em iniciativas para a inclusão nos seus cursos com associações e coletivos como o DAFB que é um coletivo de mulheres diretoras de fotografia o Movielas também de montagem a APAM que é a Associação dos Profissionais do Audiovisual Negro entre outras então também essa troca entre escolas associações cursos livres e universidades instituições públicas privadas também e a troca de informações e o diálogo sobre ações afirmativas é importante para a gente nessa pesquisa uma outra instituição afirmou que o programa de seleção interna de estudantes tem oferecido bolsas integrais para alguns estudantes também nos relataram uma série de iniciativas de difusão de cinema negro a mostra outros corpos a mostra corpos dissidentes mostra de cinema LGBTQI de Curitiba o Cine Lunga cinema de resistência o projeto Nortear que é um projeto de extensão que leva tecnologias do audiovisual e da oficinas para comunidades ribeirinhas da Amazônia o estímulo a mulheres nas funções de direção e há um curso que nos relatou isso afirma que já tem se refletido nos TCCs uma equidade um pouco maior na distribuição dos cargos de liderança um núcleo comum que é composto por disciplinas comuns a todos os cursos da unidade e que possui uma das disciplinas obrigatórias ligada a diversidade diversidade cidadania e direitos aqueles números que a Paula trouxe estão em um dos muitos gráficos que a publicação apresenta então só para vocês conhecerem esse é o gráfico que dá conta da divisão temática dos coletivos e projetos de pesquisa e extensão que foram mencionados no nosso levantamento e as temáticas que estão sendo desenvolvidas por esses grupos e eu destaco aqui a fala do Djalma Ribeiro que foi um grande colaborador do nosso comitê consultivo e numa prévia de resultados que a gente apresentou no congresso do Forcine no ano passado ele diz são os projetos de extensão os projetos de pesquisa os grupos de pesquisa e sobretudo a união da extensão da pesquisa dos coletivos de estudantes e docentes e também de técnicos administrativos que mostram ali dentro da universidade um foco de resistência que mostram caminhos para a universidade não apenas possa se abrir para a diversidade mas que ela também se transforme então é muito importante a gente valorizar e fortalecer esses espaços da extensão da pesquisa e do trabalho dos coletivos uma declaração da Tatiana Carvalho da Costa também presente na nossa mesa fala como no fim das contas os números que o levantamento apresenta para a gente falam de uma realidade terrível que nós vivenciamos e que parece que ao mesmo tempo os números apontam para uma coisa maior que é a própria relação do cinema com o mundo como muito bem falou a querida Lilian na sua fala mudar isso significa fazer com que coincida no ensino de cinema uma visão de um mundo que pressupõe um engajamento na direção das mudanças que a gente deseja para esse mundo e por fim a fala da Débora Ivanov lembrando como esse levantamento de números que está sendo estampado para a gente precisa começar agora a surtir os seus efeitos cada um que participou vai receber esses números essa pesquisa já está sendo divulgada em outros festivais aqui no Festival de Gramado mostra e seminários no mínimo durante o final do ano de 2020 e durante o ano de 2021 a gente vai se utilizar desses dados para lutar por mudanças valorizar e sensibilizar as pessoas na busca de um futuro mais inclusivo mais solidário e mais justo bom estamos felizes que realizamos uma etapa estamos concluindo uma etapa e isso dá uma alegria dá uma grande energia para a gente mas a gente não pode parar por aqui o objetivo geral dessa ação que promoveu a primeira fase do mapeamento como já foi falado pela Alessandra e pela Letéia é a formulação de um documento contendo diretrizes para a implementação de políticas para a diversidade nas escolas de cinema e audiovisual no Brasil e a elaboração desse instrumento ela também deve vir junto com outro instrumento de aplicação pelas escolas para um constante acompanhamento da produção dos egressos da percepção dessas diversidades dentro dos seus cursos também pelos egressos então os nossos próximos passos a gente está em breve colocando na rua o bloco da segunda fase do nosso mapeamento que tem como objetivo é o diálogo agora com os estudantes justamente para perceber essa experiência estudantil nesses ambientes a gente já concluiu a formulação do questionário a gente já compartilhou esse questionário com o nosso comitê consultivo e nós estamos preparando em breve o envio do questionário reformulado após a primeira consulta ao comitê consultivo para as representações discentes e também para estudantes desses coletivos que foram mapeados na primeira fase na sequência assim que a gente receber esses dados a gente vai tabular os dados todos e aí a gente passa para o terceiro momento que é quando a partir da compilação das demandas e dos dados dos questionários docentes e discentes a gente vai começar a elaborar o nosso documento de diretrizes e sempre compartilhando esses resultados então assim como hoje a gente está tendo a alegria de lançar essa publicação com os resultados da primeira fase daqui a algum tempo a gente vai estar lançando também essa compilação dos resultados da segunda fase e entendendo essas demandas que foram levantadas tanto pelas redes de grupos de pesquisas coletivos quanto pelo comitê consultivo fechando assim a redação da minuta do documento e essa minuta a nossa ideia é sempre trabalhar a partir do diálogo então esse primeiro documento vai ser levado a um processo público de apreciação para que ele seja reformulado para que a gente possa refinar e dialogar com o maior número possível de pessoas da nossa comunidade da formação em audiovisual então diretoria Forcine diretoria Socine a rede dos grupos de pesquisa e coletivos todas as nossas redes docentes e também instituições da sociedade civil depois desse grande diálogo a gente pretende fazer o fechamento da minuta com a incorporação desses comentários e sugestões e a redação de uma versão melhorada e aí sim abrir para uma consulta sobre essa redação final e finalizar esse documento difundir para então passar a acompanhar a sua efetividade e é claro sempre pensando em melhorias pensando em atualizações porque é para frente que a gente precisa andar especialmente quando a gente vive num contexto que parece querer nos jogar para trás mas a gente segue eu trouxe aqui a lista não só do comitê consultivo mas também das diretorias executivas do Forcine e do Socine a equipe da Socine a equipe de mapeamento da primeira fase lembrando a todos que os exemplares estão disponíveis no site do Forcine é só clicar nesse link que a gente vai pedir para vocês preencherem um pequeno formulário só para a gente entender a quem a nossa informação interessa lembrem também de nos seguir nas redes sociais o Forcine está no Instagram no Facebook e no canal no YouTube e fiquem atentos e atentas que em breve a gente vai estar divulgando o levantamento de dados para o mapeamento de SENTE na segunda fase mais uma vez muito obrigada é um prazer enorme estar aqui uma alegria grande demais saber que a gente concluiu uma etapa que nos dá energia para seguir nesse trabalho muito obrigada ótimo Tainá obrigada pela tua apresentação eu acho que o tema da diversidade pela urgência que ele é hoje na nossa sociedade como um todo ele é bem como você disse nós temos essas fases das publicações das pesquisas das consultas o diálogo ele é sempre constante e isso é uma construção diária isso não pode ficar estanque isso precisa da atenção de todo mundo o tempo inteiro não à toa a diversidade é um dos eixos principais da atuação da atual diretoria do Forcine junto com as nossas demais prioridades que vão para o lado das políticas nacionais das práticas pedagógicas e da internacionalização falando em internacionalização nosso próximo convidado vem então da federação das escolas de cinema e sonda América Latina Feisal já há algum tempo nós colaboramos enquanto instituições recentemente firmamos um compromisso aí temos uma série de planejamento de ações em conjunto do trabalho que é realizado aqui no Brasil pelo Forcine e na América Latina pela Feisal então o professor Alfredo Naime Padua ele integra a diretoria da Feisal ele é professor no curso de licenciatura em cinema e produção audiovisual da UPAEP em Cuebla no México Alfredo é um prazer ter você aqui é um prazer estar apresentando em primeira mão essa nossa pesquisa e ao mesmo tempo já podendo compartilhar e colocar esses dados em diálogo também com as nossas escolas irmãs de toda América Latina o problema é comum a urgência da atenção a gente sabe que é comum também né muito obrigado muito boa tarde a todos desde México onde me encontro recebem um carinhoso abraço das escolas integrantes da Feisal a Federação da Escola da Imagem e do Sonido da América Latina é um enorme gosto participar com vocês neste encontro no fantástico marco do Festival de Cine de Gramado em palavras de Esteban Ferrari nosso presidente Feisal nasce com uma olhada plural e latino-americanista para a formação de profissionais do audiovisual que recuperam a história e as marcas de identidade de nossos povos ao tempo que incorporam as vozes miradas e necessidades das novas generações em um impulso ao cinema latino-americano como espaço vivo em constante evolução das carreras de cinema estabelece Esteban não somos ajenas das desigualdades e injusticias das sociedades que nos tocam podemos ser espacios para acções concretas que busquen superá-las por exemplo as carreras de Feisal han avançado na equidade de gênero em suas plantas docentes e sempre houve mulheres nos espacios directivos de Feisal caso de suas ex-presidentas Maria Dora Mourou e Dolly Pussy mas assim como o montagem pode ser invisível aos olhos de um espectador pouco atento há ausências em nossas aulas que não devem naturalizarse por isso muitas de nossas escolas membros levam adelante políticas activas de incorporação e apoio para estudiantes de grupos sociais vulneráveis por exemplo o programa de cupos assinados a estudiantes de pueblos originários da Universidade do Arte Ganexa de Panamá citando ao maestro Ferrari as escolas somos parte e caja de resonancia dos movimentos que emergem em nossas sociedades por isso nos últimos anos nas diferentes edições das Muestras Feisal instituições de todos os países selecionaron e postularon trabalhos sobre as luchas das mulheres ou filmes abiertos a formas de amor mais além da heteronorme incorporando também as diversidades de gênero no imaginário audiovisual latinoamericano o audiovisual en todas suas formas é um arte e como tal mais que meramente reflexionar as sociedades onde surge o que faz é repensá-las re-elaborar-las e mostrar-les esses aspectos que invisibiliza e necessita-an ocupar os espaços que lhes corresponden é assim que desde Feisal celebramos e aplaudimos em todo o que vale a investigação e o mapeo do comportamento da diversidade nos cursos de audiovisual de escolas brasileiras que arroja datos e claridades que conducem a necessárias reflexiones inaplazables relativas ao estatus do desempeño profissional do desempeño do estatus claramente condicionado do passo por as aulas em princípio e também do desempeño profissional de núcleos considerados diversos entre comillas por razão de gênero de raza de color de piel e o de preferências sexuales as conclusões que hoje nos apresentaram são contundentes e, desde de novo, esclarecedoras como ponto de partida para tomar acções também contundentes que corrigam as evidentes desigualdades reitero sinceramente celebramos e aplaudimos este valioso e detalhado esforço lastiman os hallazgos mas não tanto surpreendem por a tradição de machismo e discriminação por igual evidentes nos países de nossa América Latina hispanoparlante em em México por exemplo onde o abuso e a violência contra as mulheres é uma crescente estadística diária que, desde luego, trasciende os meros ámbitos da enseñanza e do laboral chegando a as crueles injustas despiadadas manifestaciones de lo criminal e, como en México outros países de nossa região continental dolorosamente como seguramente pasa nas instituciones de Brasil as escolas que agrupa nossa feisal sabem e defienden que a melhor maneira de predecir o futuro é construir também uma verdade romântica se quer que as individualidades ganan partidos mas os equipos ganan campeonatos e, desde luego, como se entrena se joga sendo o passo por nossos programas e, por nossas aulas esse treinamento pois, bem de estas certidumbres deben ser partícipes estar por completo incluidos e inmersos con acesso a os mesmos rangos con os mesmos direitos e obligaciones as pessoas de cualquier raza creencia ou preferencia sexual hombres e mujeres lo temos claro na teoria mas vemos e comprovamos que não sempre traduz bem na práctica desde a academia é nossa obrigação e está em nós por exemplo a partir de trabalhos como o que vocês hoje apresentaram está nos convencer a todos a quem seja que é a sistematização de os conhecimentos e da práctica do lenguaje audiovisual o que faz competente ao professor ao egresado ao profissional e não seu gênero sua raza suas creencias ou convicções de hecho pregunto como podemos pedir a un creador cinematográfico a un creador audiovisual que requieren do trabalho em equipe producir obras significativas para o bem comum se só se colabora entre quem se alejam ou não pertenecem a o diverso assim não há maneira de que se tornem voceros de seu tempo nem de os dilemas humanos individuales e sociais evitar que o anterior suceda juegan un papel a consciência o sentido de responsabilidade social e solidariedade com as realidades do entorno que são realidades que justo implicam a existência da diversidade isso mais que ensinasse se imbuye através do testimonio diário e convencido de homens e mulheres de todos os rasgos frente a homens e mulheres de todos os rasgos de anos não estou dizendo nada novo e por isso sinceramente me desculpo por emplear estes minutos en essas preocupações também expostas por vocês desde o rigor acadêmico e que são preocupações que já exploraram e valoraram a intenção foi precisamente a de coincidir em dichas inquietudes para reforçar cuão importante consideramos desde Feisal sua investigação e para abrir a possibilidade de que instituciones de nossa Feisal se sumen a projetos futuros de tanta relevancia quando as partes consideram pertinente não vejo as diversidades como determinantes automáticas de la claridade ou o 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 nem 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 a maior ou a a a as intenções mas sim são frecuentemente de resonância especial no impacto sobre as audiencias sim são aliadas poderosas para a resonância creativa desses discursos e intenciones desde o impulso e mirada de ser mulher ou indígena ou de color ou trans ou todo isso ao mesmo tempo que já se dijo não determinan mas matizam diversificam enriquecen os resultados e a visión de mundo de os ámbitos do bien ser e do bien hacer de disciplina audiovisual assim que desde feisal que tanto valora e quer as instituciones brasileñas hermanas que enseñan cine e audiovisual patentizamos nosso deseo ferviente contundente convencido de que se logre igualdad lo antes posible para los núcleos de lo diverso en todos los países de nuestra región y de todas las regiones por supuesto en los procesos de enseñanza aprendizaje de las escuelas así como en los ámbitos profesionales de la producción la distribución y la exhibición muchas gracias obrigado Alfredo muito obrigado você vem sem dúvida alguma enriquecer aqui a nossa mesa o nosso diálogo na verdade essa ambiência é o que queremos ter em todos os espaços de formação para o audiovisual no Brasil e na América Latina uma ambiência amigável acolhedora segura justa que se preocupe com esses direitos humanos especialmente que possa nortear o que a gente quer ver de futuro seja no espaço acadêmico seja no espaço de mercado e o quanto que essa interação entre professores e estudantes da área ela pode ser transformadora e é importante que a gente saiba do potencial que isso tem e aí a partir disso eu gostaria de colocar uma pergunta pensei em direcioná-la aqui para Alessandra Meleiro especialmente para que a gente pudesse esclarecer um pouquinho mais ainda para quem está nos acompanhando sobre a pauta das futuras diretrizes para a implementação de políticas para essa diversidade né então a gente acompanha pesquisa movimentos em todo mundo alguns encontros que podemos aproveitar bem de perto dentro desse espaço do Forcine e na verdade o quanto que parece apesar da da pauta de atenção por todas as instituições referentes referentes a igualdade dentro dos espaços tanto de formação quanto do mercado o quanto é importante que tenham essas esses textos esses manuais essas práticas que possam ser compartilhadas como um norte né então sob a tua análise Alessandra desse dos teus estudos tanto de mercado nacional e internacional eu queria que você voltasse um pouco a essa pauta e justamente falar da importância destas diretrizes eu vou precisar que você coloque a sua voz aí desmonte o seu microfone por favor Alessandra obrigada clássico né alguém tinha que ter feito isso Aleteia enfim essa essa pauta de estudos para mim é algo muito recente né ela também começou de 2019 para cá mas em termos de aprendizado eu acho que nós não deveríamos nos colocar metas muito ambiciosas eu acho que na produção desse documento de diretrizes né quando a gente observa esses documentos elaborados por festivais por fórum de festivais internacionais a gente percebe que são o menos é mais né então são documentos muito curtos de duas a três páginas e que você traga reflita né as prioridades daquele grupo que ali está envolvido eu não acho que o que a gente tenha que fazer como desdobramento dessa primeira fase da pesquisa né de fato seja espelhar esses documentos né mas sim extrair desses nossos dados agora dessas nossas experiências práticas o que consideramos prioridade não sei se eu acho que essas referências todas elas são pontos de partida mas elas não são propriamente espelhamentos do que deve ser seguido não sei se eu fui clara é eu acho que o que a gente precisa colocar em pauta e não à toa o nosso espaço aqui dentro do festival é por exemplo né um momento importante justamente para a gente expandir a discussão unindo todas as pontas entre os agentes do setor audiovisual agora no que diz respeito ao pensamento a reflexão de diretrizes né eu acredito que esses textos curtos objetivos eles eles têm a sua força justamente por é congregar né olhares esforços que individualmente fazemos fazem vemos é mas ao mesmo tempo enquanto espaços que têm as suas próprias políticas organizacionais é condutas e diretrizes podem então também vamos dizer alinhar um ponto de vista de visão né eu estendo então essa pergunta para a Tainá tem esse contato especialmente com os respondentes do nosso mapeamento né e como que você vê essa colocação justamente do nosso espaço de escuta do que chega de informação e como que isso nos aponta rumos para o futuro futuro que é hoje né Tainá obrigada Letéia ótimo eu estava preocupada em não ultrapassar os meus 10 minutos eu até ultrapassei um pouquinho então eu não trouxe toda todo diálogo né que a gente recebeu dos respondentes eu vou compartilhar rapidinho um slide aqui da apresentação que é justamente sobre essa questão né a gente tem essa esse desafio né de como trazer a diversidade para o interior dos nossos cursos e como é que essa diversidade ela precisa estar tanto nas nossas referências epistemológicas né nos textos que a gente trabalha junto com os estudantes nos exemplos culturais né nos filmes nas músicas né nas formas de fazer nas formas de olhar para o mundo né então nesse sentido a gente recebeu também alguns retornos que eu vou ler aqui para a gente é em relação a ausência de diversidade de referências epistemológicas a dificuldade portanto são de desconstruir os modelos que nós professores então eu gosto muito dessa fala porque ela nos faz olhar para a nossa prática dentro de sala de aula né nos faz olhar para o nosso próprio olhar sobre o mundo e se a gente não está o tempo inteiro né refletindo sobre os nossos pensamentos e as nossas práticas o essa mudança não começa nem a partir de nós né nós professores conhece precisamos buscar referências mais diversas acredito que esse seja um desafio comum a muitos cursos e que exige de nós um esforço permanente uma outra fala né por ser uma instituição de ah não essa fala que a gente já viu mas uma que a baixa presença dos componentes curriculares que trazem os temas da diversidade então é os resultados eles nos levam a pensar que as diversidades elas precisam tanto estar de forma horizontal nos cursos né é esse olhar ele precisa ganhar espaços específicos em componentes curriculares específicos né então a gente teve aqui um respondente citando as poucas disciplinas obrigatórias voltadas para o debate sobre diversidade né um outro respondente dizia o desafio é a adequação dos currículos e dos planos de ensino para dar maior espaço a autores e cineastas negros LGBT mais indígenas não por descuido mas de novo por falta de uma tradição de inclusão pela própria academia né então pensar né essa presença diversa né tanto distribuída ao longo do curso tanto presente na matriz curricular quanto de uma forma vertical em cada uma das matérias né que cada componente curricular esteja constantemente revendo as suas bases epistemológicas os seus referenciais culturais estéticos e se perguntando né eu estou sendo diversa né nesses exemplos que eu estou mostrando eu estou sendo diversa né nessa literatura que eu estou sugerindo a leitura para os meus estudantes né será que todas todos os grupos toda a diferença que eu tenho dentro de sala de aula com os meus estudantes está sendo espelhada em tela nos exemplos que eu trago para debater e para analisar me parece que é um caminho que como coloca Alessandra muito bem não é um caminho tão distante né mas que o Forcini pode ser um agente de uma mudança importante a partir disso perfeito Tainá Lilian sobre essa abordagem transversal do tema na prática eu tenho certeza que você pode complementar eu acho que vai ser importantíssimo né que essa diretriz ela sirva de essas diretrizes sirvam de de potencial agregador para isso os professores precisam muito e as universidades em geral professores coordenadores né precisam de uma uma luz para isso né a gente não tem uma formação que nos prepare para isso é tudo muito novo e recente a ser construído nós não temos uma bibliografia adequada sobre cinema e audiovisual ainda que reflita essa diversidade nós usamos materiais europeus norte-americanos na maior parte das nossas aulas em todas as as áreas cinematográficas então esse documento ele pode é um é um passo para a gente começar é um trabalho a ser iniciado como a Alessandra falou não dá para querer mudar o mundo em um ano são 500 anos né no Brasil aí que a gente precisa corrigir os rumos e acho que esse esse documento é um primeiro passo para isso mas é importantíssimo que esses novos olhares esses pontos de vista que estão sendo atualmente valorizados e se dentro da universidade conseguimos fazer um espaço realmente diverso tranquilamente isso se dará né é trazer a diversidade para dentro da universidade é só assim que a gente pode fazer grandes transformações perfeito então para encerrar em caminho uma última pergunta vinda da nossa colega professora crítica Ivonete Pinto em caminho para Paula ela comenta que qual seria o impacto do atraso do censo do IBGE neste momento sobre esse apagão das estatísticas e como que isso vai dificultar talvez a nossa o desenvolvimento dessas políticas que estão voltadas ao ensino inclusivo é um impacto enorme né a gente o mundo inteiro até na minha apresentação eu falei a gente está cada vez mais buscando dados levantamento de dados é um ponto importantíssimo para a construção de políticas públicas então a não realização do censo ela traz vários impactos principalmente isso né para a construção de políticas públicas para subsidiar políticas que já existem a permanência de políticas que já existem eu até já falei em outros eventos sobre o censo sobre por que o censo não aconteceu eu acho que eu e vários demógrafos nós somos unânimes em achar que não é uma questão de dinheiro é uma questão de política o censo não aconteceu por motivos políticos a nosso ver ano que vem ano de eleição e a gente não vai ter dados para fazer comparações históricas né então a diferença de anos entre um censo e outro o número de anos entre um censo e outro vai dificultar comparações históricas a gente tem uma quebra aí na nossa série histórica né então enfim o impacto é enorme não tem como mensurar nesse momento mas o que a gente sabe é que no futuro assim daqui a 10 anos provavelmente a gente vai ainda sofrer esses impactos né da não realização do censo em 2020 e eu acho que principalmente vai começar ano que vem ano que vem a gente vai ter um problema de enfim de comparações com políticas públicas de períodos diferentes né do Brasil de escolhas de políticas né de perfis políticos de governos diferentes e a gente não vai conseguir fazer essa comparação entre as eleições acho que esse é um grande problema e assim mercado de trabalho né principalmente a questão da pobreza né desemprego são várias questões emergentes que principalmente agora nesse momento de pandemia a gente teve uma explosão né nesses números né aumento da fome aumento da população abaixo do nível da pobreza né aumento da população de partidos menores de renda a gente tem um monte de coisas acontecendo justamente agora nesses dois anos né 2020 e 2021 foram anos que teve esse impacto da pandemia antes disso a gente já tinha acho que a partir de 2014 a gente começou uma crise aí econômica e a gente não vai conseguir mensurar os empates dessa crise de 2014 pra cá que seriam justamente no censo 2020 né ok obrigada paula e agradecendo a você eu estendo os agradecimentos então a todos os participantes da mesa agradeço também ao festival de cinema de gramado por manter o espaço do hub universidades e o encontro de forcine sul também presente dentro da sua programação obrigada mesmo gisele o microfone também gisele por gentileza melhor agora não e agradecer a todos vocês do fundo do coração em nome do festival em nome dos colegas em nome do futuro do audiovisual que nós vamos observar daqui pra frente eu acho que a consciência desse resultado dessa pesquisa tem que servir pra fazer com que a gente tenha uma presença diferenciada e uma participação mais equilibrada muito obrigada a todos vocês nos encontramos quem sabe no ano que vem com resultados do segundo grupo muito obrigada voltamos daqui a pouco com um painel sobre história de cinema no Rio Grande do Sul até já